Vamos gerenciar mais uma resolução de questões do Enem. Nessa prova aqui, nessa questão aqui, a gente vai resolver uma questão sobre concentração de soluções, que poderia também ser cobrada na prova de matemática ou de física, porque basicamente você utiliza a regra D3 para resolver. Então, em uma determinada estação de tratamento de água, ele tem uma vazão de 30 mil litros por segundo. E se utiliza flúor para evitar a cárie e na concentração de 1,5 miligramas por litro de água. Esse valor aqui é o valor da concentração de flúor na água lá da estação de tratamento. Ele quer saber qual é a quantidade de flúor que você vai colocar nessa estação de tratamento depois que se passar uma hora. Depois que se passar uma hora, qual é a quantidade de flúor que se passou ali pela estação de tratamento. Então, para resolver essa questão, você tem que usar regra D3. Basicamente é isso. Então, quais são os dados? A vazão dessa estação de tratamento é que a cada um segundo se passam 30 mil litros de água. Em uma hora, no tempo de uma hora, vão se passar quantos litros? Essa é a pergunta iniciada que você vai fazer para poder achar a massa de flúor. A concentração é 1,5 miligramas por litro. Quer dizer que em um litro de água tem 1,5 miligramas de flúor. Aí ele quer saber em X litros que você vai achar de água, a quanta, qual é o valor da massa de flúor que vai estar lá. Então, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que uma hora equivale a 3.600 segundos. Por que você vai lembrar disso? Porque a vazão está em segundo, então você tem que converter hora para segundo. Então, a primeira ideia aqui é você achar qual é o valor do volume em uma hora que vai se passar nessa estação em uma hora. Então, fazendo um cálculo aqui, em um segundo se passam 30 mil litros. Em uma hora, que é 3.600 segundos, vai se passar quantos litros? O valor que eu encontrei aqui é 108 milhões de litros. E você pode colocar esse valor em notação científica. Você pode, para facilitar os seus cálculos, você pode colocar em notação científica. Seria 1,08 vezes 10 a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 10 elevado a 8. Esse valor aí é o valor em litro. Pronto, você achou o volume e agora que você acha o volume, você vai ter que encontrar qual é a massa de flúor nesse volume aqui. Então, se eu tenho 1 litro a 1,5 miligramas de flúor em 108 milhões de litros, a quantos? Qual é a massa que vai estar aqui? Então, aqui é outra regra de 3. O detalhe é que esse valor que vai dar a resposta, que você vai fazer essa regra de 3, vai estar em miligramas. Então, se eu for fazer a regra de 3 aqui, vai ficar 108 vezes 1,5. 108 vezes 1,5, 108 milhões vezes 1,5 vai dar 162, 162 milhões de miligramas. 162 miligramas de flúor. Esse valor aqui não é a resposta, porque tem outro detalhe, né? Esse valor é o valor que você encontrou aqui, ele está em miligramas e você tem que observar que as respostas estão em quilogramas. Então, aqui você tem que converter de miligramas para grama. Como é que você faz isso? Você vai lembrar que 1 quilograma é a mesma coisa de 10 a sexta, é 1 milhão, né? 1 milhão de miligramas. 1 quilograma é 1 milhão de miligramas. E a partir disso, você vai fazer a conversão. Se você tem 162 milhões de miligramas, quantos quilogramas você vai ter? Se você tem esse valor aqui, você vai colocar aqui embaixo. Qual é o valor de quilogramas que você vai ter? Ou se você achar melhor, você é só eliminar os zeros, né? Primeiro você converte para... Aqui vai dar o mesmo valor, vai dar 162, né? Ele só vai cortar os zeros. Ou você faz por regra de 3, convertendo quilograma para miligrama. Ou faz só o raciocínio aqui, que é mais rápido, né? Tá em miligrama aqui, você corta 3 zeros, você converteu para grama. E quando você corta mais 3 zeros, você converte para quilograma. Então, a resposta que vai dar é 162 quilograma. Ou por eliminação, se você não souber nada disso, você observa que só tem uma resposta com 162, que é justamente a letra E. Então, eu espero ter ajudado nessa questão aí. E a gente se vê aí no próximo vídeo com alguma questão do Enem. E aí E aí